Fala, moçada bonita aqui do ED Tutoriais. Estamos de volta para mais um vídeo e eu sentei aqui hoje, hoje é quarta-feira, né? Eu costumo dizer que é quarta-feira de cinza e eu sentei para fazer vídeos para vocês. Lembrando que vou trazer alguns timbres do Roland D50, tá? Eu vou ver o nome do cara que editou. Lembrando que eu editei esses timbres na versão 5.6.6. Então, para você que não usa ainda o Contact 6, né? Pode ficar feliz, você vai poder usar esses timbres aqui, tá bom? São cinco timbres que eu selecionei dentro de uma porrada, né, mano? De uma porrada de timbre. Eu falei, não, vou selecionar aqui. Alguns bacana que eu sei que vai realmente servir para a galera, tá? E eu gostei muito. Mas vou ver o nome do cara, né? Vamos lá para eu poder fazer esse negócio certinho. Se eu não me engano, André Luiz Mourguê, né? Mas, por via das dúvidas, vamos lá conferir para ver se é isso mesmo. Então, ó, os créditos desses cinco timbres que eu vou trazer aqui do Roland D50 vai para José Luiz Mourguê. Tá bom? Da Argentina, gente. Então tá. E eu quero mandar um abraço também para o Jeff Teclas, antes mesmo de mostrar aqui o timbre para você, que eu venho trazendo esse vídeo. É, quero mandar um abraço para o Jeff Teclas e ele tem um recadinho para você. Olha aí. Galera, Jeff Teclas aqui da banda Desejo de Menina. Gente, passando aqui para deixar um abraço para meu amigo Eder Machado e todo o pessoal do ED Tutoriais. Toda essa galera massa, esse cara super do bem, que ajuda todo mundo. É... Eder, tamo junto, cara. Vamos para cima. Um abraço a todos vocês. Valeu. Fiquem com Deus. Um abraço. E fui! Beleza? Grande abraço, meu irmão. Tamo junto e misturado mesmo. O cara correria, gente boa pra caramba. Vamos lá para a tela, gente. Ó, vou abrir aqui o timbre que eu estou trazendo para vocês. Hoje venho trazer esse, né? É PMOD Pad, né? Que é um timbre que eu achei... Eu acho lindo. Eu acho lindo esses timbres assim desse nível aqui, gente. Ó, lembrando que eu estou com um pedal aqui que não está funcionando muito bem, mas... Bom, vai dizer que não é lindo. Perfeitão, negão. Só lembrando no finalzinho do vídeo logo, gente, ó... É... Que a senha... A senha... Vamos colocar aqui... Coloca aí EPD50. EPD50. Um E, né? Um P, um D e um cinquentinha na frente. Tudo minúsculo, gente, pra não ter problema. Tá bom? Pra baixar, é só visitar o blog e tudo certo. Tamo junto. Fiquem com Deus. Deus abençoe você e sua família mesmo, tá bom? Gente, olha aí embaixo. Aqui o timbrezão é na cara. Trem gostoso demais. Tá por aqui, não tem como você sacar direitinho. Tá bom? Fiquem com Deus. Fui!